Um ano atrás teve um acidente aqui, o carro quebrou o corrimão na parte de cima da pracinha e nada foi feito para recuperar esse corrimão. E essa semana, aqui na ponte, aqui atrás, aconteceu que arrancaram a parte do corrimão aqui que protege para o pessoal não cair dentro da banqueta. A gente espera que a prefeitura, o pessoal responsável aqui por essa área, que façam a manutenção dessa pracinha aqui que está precisando bastante. Além do corrimão, também a sujeira, o mato alto aqui, se possível, também fazer uma revitalização nessa praça.